E o clássico pelo campeonato goiano entre Vila Nova e Atlético ficaram no empate por 2x2 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila tirou 100% de aproveitamento do dragão no campeonato. O Tigrão foi a 6 pontos e o Rubro Negro tem 10. Vale destacar que ambos os times ainda estão invictos na competição. Já o Goiás conquistou sua segunda vitória no campeonato. O placar no estádio Ferreirão contra o Iporá foi apertado, viu? 2x1, o suficiente para que o Verdão voltasse a vencer no Goianão após duas rodadas. Mais notícias do esporte você confere ao longo da programação da TV Brasil de Norte a Sul. Plantão dos Esportes. Oferecimento Pneu Certo. Chega de pneu errado, vem pra pneu certo. Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom lixo, seu lixo no lugar certo.